Opa! Estamos sem fundinho. Colocar uma basezinha aqui. A nossa base aqui. Olha aí. Deu ruim, deu ruim. Tem que mudar ali. Vai lá. Mudou? Não tem jeito. Vamos para o outro, que aqui deu ruim. Então vamos lá. Sem fundo musical, não tem diálogo. É isso aí. Pronto, agora vai lá. É aqui. Aê! Alô? Agora sim, então. Léo, obrigado pelo convite. Opa! Já vou agradecendo logo de cara. É isso aí. Nós vamos fazer as ligações finais. E temos ligações aqui já, hein? Já temos ligações. Alô? Alô, quem fala? Opa! Aqui é da... Aqui é da estirraria Grupo Sérgio. Oi, é só o Grupo Sérgio. Oi, eu queria saber o seguinte. Na verdade, eu estou ligando para saber que pizza foi essa que vocês tocaram aí com as músicas bacanas. Você viu? Você gostou ou não? Ai, rapaz do céu, hein? Que show, hein? DJ Mfly está arrebentando, hein? Toca muito, né, Wilhinha? Isso é um reflexo do amor, da paixão que eu tenho por música. E por todo esse universo DJ. E só podia refletir nisso daí mesmo. A modéstia à parte. Muito legal, viu? Não tem como ser diferente. Tem que ser isso daí. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou de longe aqui, mas estou vendo vocês aqui, ó. Ó, legal, Wilhinha. Dá para ver a felicidade do M-Flash tocando. Toca muito, mano. Só em doze, só em bolacha. O negócio, olha, sensacional. Aqui no programa Revival tem que ser na bolacha mesmo. Não tem... É isso aí. Não tem que... Ainda mais com você, né, Wilhinha? Você é o comedor de vinil agora lá do ABC, né? Está pegando tudo lá. Está rapelando tudo. Você acha que eu não estou vendo os vídeos lá? Você lá se matando lá no Maurício. Nas partilheiras do Maurício lá. Na verdade, o disco, a música, esse negócio de disco, essa coisa que é a música, tem que mais desunir do que desunir. Mas é bem legal, viu, Marcos Flash? Adorei o seu set. Eu estou ligando só para falar que eu assisti um pedaço, depois eu vou assistir inteiro no YouTube, quando subir para o YouTube. Mas, pelo que eu vi, adorei. O Leo Baile está super bem e eu quero ganhar o disco. Ganhou. Preciso saber um dia que você vai lá no Maurício. Opa. Quer ganhar mais disco, Wilhinha? Não, eu estou aqui, ué. Se ligar, ganha um disco, não é assim? Ah, não quero nem saber. Agora é minha vez. Não, o Maurício falou que hoje não tem sorteio. Falou que hoje não tem sorteio, ele vai fazer um merchanzinho dele. Aqui ele vai falar que hoje não tem sorteio. Vai deixar para o próximo. Aí, Maurício, quero mandar... Pode falar para depois, eu passo para ele. Ô, Léo. Fala aí, Wilhinha. Vou mandar um abraço. Mandaram um abraço para você, Léo Baile. Está sensacional. Hoje você está aparecendo o Otaviano Costa, como começou no programa na Bandeirantes. Está show de bola. Gostou da minha jaqueta, não? O Maurício... Estou vendo o Maurício aí. O Maurício está aí quietinho e tal. Eu só quero ver o que ele está levando aí. Tem que marcar um dia lá na loja do Maurício, o Sabadão e o Flash, para a gente fazer um DJ Spares novamente, lá ao vivo. Sim, precisamos nos conhecer pessoalmente, porque a gente não se conhece ainda pessoalmente. Preciso saber o dia que você vai lá no Maurício. Caiu a linha, não? Não, não, não. Estamos aqui, Wilhinha. Está ligando via WhatsApp, ó. Via WhatsApp. Daqui a pouco derrubam você, hein? A gente vai sim. Deve estar falhando aqui. Está ruim aí. Está ruim a ligação. Vamos derrubar. Deixa eu... Vou mandar boa noite para todo mundo, tá bom? Vou deixar vocês trabalharem aí. Tudo de bom. Programa uma barulheira lá no Maurício, que a gente vai lá. Quebrar tudo lá. Está ruim. Já foi. Caiu, caiu. Já foi. Tchau, Wilhinha. Despencou. Valeu, Wilhinha. Espera aí, tem mais gente ligando aqui. Um abraço. Vamos lá. Alô. Boa noite, galera. Boa noite. Quem fala? Aqui quem vos fala é DJ Portuga. Oh, DJ Portuga. Ah, vagabundos. Aê, DJ Portuga. Fala, Portuga. Valeu pela ligação. Tô acompanhando aí as mixagens do DJ Marcão aí. A repente. Acompanho há pouco tempo, né, Marcão? Nossa, cara. Esse daí... Esse daí trabalhava também... Aliás, todo mundo se conheceu lá na loja do Carlão, né? Acho que... Não, com o Portuga, eu conheci ele no concurso de DJ no Aramaçã. Trazendo aí a notícia, foi o primeiro concurso coberto pela DJ Sound. Lembra da revista DJ Sound? Isso, eu tô com ela aqui, cara. Boa, então. Boa noite. DJ Sound era uma revista legal. Todo mundo comprava, né? Pra ver o que tava acontecendo no mundo aí da dance music, né? Era a nossa referência na época, né? Era uma referência. Portuga... Não tinha como internet hoje em dia, então a gente tinha que buscar as referências na banquinha de jornal, no 24 de maio, no centro de Santo André. A gente tinha que buscar informação. O DJ tinha que trabalhar naquela época. Exatamente. Vocês se lembram de uma casa noturna chamada Sound... Não é Sound... É a Factory, né? Factory Music. Factory Music. Lá em Botucatu? Factory. Em Sorocaba. Em Sorocaba. Sorocaba. E o Portuga era o proprietário da casa. Você que era o dono lá, Portuga? Consegui realizar o sonho, acho que da maioria dos DJs, né? DJ virar dono da própria balada. Ele é um cara legal de trazer aqui pra contar uma história, hein? Portuga tem bastante história, hein, Portuga? Tenho, tenho. Só pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui filmar, Marcão, tocar dentro de uma discoteca, eu fiquei assustado. Imagina você, eu entrar na balada, os tocadinhos que eu tava preso com duas correntes no teto, e parecia um balanço, cara. Ixi, Mariel, cara. Era assim mesmo. Balançava tudo o negócio. Era umas correntes... Não, era assustador. Eu achava que eu tava... Vira pra você, eu nunca tinha visto. Isso era em Mauá. Não, essa casa era no Viva Brasil. Era no Viva Brasil, lá em Santo André. Onde que eu comecei a primeira vez. Santo André mesmo. Isso. Isso. E como que ia tocar nisso aí, cara? Meu, se equilibrando, né? Pulava a agulha, não? Não, não pulava. Tinha que fazer com cuidado também. Realmente ela tava suspensa nessa corrente para não pular. Porque eu passava... Acho que tinha muito problema de vibração, né? Vibração? Por quê? Por causa dos carros que passavam na rua. Cara, me vibrava por lá. Me vibrava lá dentro da casa noturna, cara. Pô, pode acreditar nisso. Caramba que duro aí, né? Aí eles resolveram pendurar os toca-discos no... Quando passava um busão lá na saída, tava tocando um som, puta... Todo mundo bombando, passava um busão na rua, pulava o disco, puta... E o disco suspenso... E o pessoal não perdoava, xingava o DJ. Ah, minha filha... Pulou a agulha. Várias, né? Se vocês me permitirem, eu posso contar uma curiosidade dessa noite? Claro, pode falar, Portugal. O Marcão estava tocando. Essa patada. O Marcão estava tocando. Você lembra daquele tênis chamado Pony? Que era uma botinha? Era muito comercializado na época. Um Pony. Era um tênis. Pô, você era um livro, velho. Era um Pony. Era nos anos 90, né? 92, 93. Isso, início dos anos 90. Era um tênis bem desconhecido pela galera, né? A gente chamava dos Fulção, né? E aí começou a sair uma treta no meio da pista. E o Marcão tava de costa pra pista, né? Porque tava pegando os vinil. Pegando disso. Cara, você acredita que passou o tênis voando assim na cabine? Ele passou entre eu e ele e acertou um cara do outro lado e o Marcão não viu o tênis. Não vi. Tacaram o tênis em vocês, pô? Tacaram o Pony na nossa cabeça, né? Foi demais. O que você tocou lá? O que você tocou que causou essa reação lá, pô? Eu tava... Não sei se era por causa da música que foi o que voou. O sapato. Tocou o El Tiano lá na hora? Ou era por causa da... Não, não volava a Tiano. Não, o baile seguiu normalmente se a gente nem tivesse nada voado. Ficou, Marcão, você viu o tênis voando? Não, Portugão. Eu vou tocar próximo. Dá licença. Tchau. Pra mim isso aí nunca aconteceu. Quem viu isso daí foi o... Foi você, ô Portugão. Eu não vi esse... Você tem o meu ocular e o cara que jogou também, né? É, então. O Portugão viu muito bem que ele marcou até a... A marca. A marca do sapato. A número. E a cor. E quem era o dono, o RG do dono. Já catou tudo, meu. Caramba, que legal, hein, Portugão. Que história, meu. E só pra você ter uma ideia, o Marcão, do jeito que você viu ele mixar hoje, ele mixa há mais de 20 anos assim, do mesmo jeito. Ah, manja muito. Simples, humilde, com muito talento. Assim, eu sou fã desse cara. Olha só quem tá falando. E a estica desse cara, olha a estica dele. Vocês vão trazer ele aqui pra mixar anos 90 aqui. Não, ele vai vir aqui, vão marcar pro Portugão. Você vai ver o que que é mixagem, de verdade. Vamos marcar sim, Portugão. E a ponte vai ser o M-flash. Opa! Ele vai fazer a ponte. Quer vir, ou Portugão? Você sabe que o patrocínio da jaqueta do Marcão é sacos de lixo da Macaví. Ele sempre fala isso quando eu vou nas festas, quando eu tô com blusa feita de saco de lixo. Muito top, meu. Gostei pra caramba do traje do Marcão. Ó, que visoto, ó. É a beca, né? É isso aí, Portugão. Boa noite a todos, obrigado aí. Valeu mesmo. Também vai tocar com a gente aí no dia 6, é isso, né, Portugão? É isso, dia de agosto. Estamos todos lá. Tá todo mundo convidado aí do canal. Pra ter o melhor de 70, 80, 90. Rola de tudo um pouco. A gente faz aquele famoso feijão com arroz, tá? É isso aí. Esse é o sucesso da festa. A gente não inventa, a gente não faz nada de, né, Marcão, de diferente. Nada de extraordinário, né? Tem que tocar as músicas que o povo gosta de dançar, né? É isso aí. São cinco baileiros. É isso aí. Valeu, Portugão. Valeu, Portugão. Agradeço muito aí pela ligação. Valeu, gente. Valeu. Valeu, um abraço, Portugão. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Ô, Mauricião. Opa. Agora é a vez do Maurício. Mauricião, faz seu merchan. Fala da loja lá. Inclusive, eu vou lá sábado. Já tem um disquinho separado lá pra mim, né? O que o Marcão tocou. Aí, ó. Ah, então separa lá, separa lá. Já separa. Já separa que eu vou buscar lá os disquinhos. Não vai sair do ABC esse daí, não. Vem pra cá, Mauricião. Fala aí da loja lá. Bom, boa noite, galera. É o seguinte, pegamos um lote aí, recentemente. E dia 20 vai ter mais novidade pra galera aí que curte um disco de vinil. Vou levar lá em média uns 600 discos de vinil. E é lá na rua Campos Salles, número 100, sala 14. Centro Santo André, São Paulo. E eu... É, é isso daí. Vão seguindo a gente pelas redes sociais aí. Sim, promoções. E eu vou deixar uma deixa aqui. Eu conheci o Marcão lá na loja dele, é o Ponto. Isso, eu tive... Foi lá no Ponto. Esse é um fato que eu não contei aqui, ó. Puto, só você mesmo pra me lembrar. Ixi, foi mil. A loja na 24 de maio. Eu tive uma loja lá, fiquei lá sete anos. Vendendo disco. Foi quando eu conheci o Maurício, através do Olívio, né? Isso, foi através do Olívio. Eu ia lá gravar o CD, se você ripava do vinil, o CD. Daí, foi aí que eu voltei a comprar disco de novo. Foi a partir do Ponto. Isso. A partir do Ponto. Chamava o Ponto Certo do Flashback, na Rua 24 de Maia. Isso, foi lá que eu conheci o Marcão. Primeiro andar. Loja Alta, loja número 6, eu acho que era número 11. Nem livro, mas não livro na loja. Mas eu sei que foi bacana. Mesma... De frente, truques de discos. Isso. É isso aí, galera. O recado. O que aconteceu com a loja? Foi pra sua casa, pelo jeito, né? Os discos foram. Foi tudo pra lá. Fechou, eu não vou vender mais discos, não. O negócio... Não, eu tô vendendo pelas redes sociais aí. Mercado Livre da Vida aí. Tá tudo lá, gente. O Maurício já saiu aqui, já saiu o vazar. Parece o Leão da Montanha, pô. Saiu, saiu o vazar. Valeu, Maurício, obrigado. Quem quiser comprar o disco lá, eu... Sabadão, eu tô lá, hein? Vou pegar, vou dar uma rapelada lá. Aí, a moçada aí que gosta de comer vinil, aí, ó. Hoje não tem sorteio, não, de disco. Quem quiser disco, vai lá buscar na loja, lá no ABC. Beleza? Considerações finais, Marcão. Como eu estava dizendo, obrigado aí, Léo. Obrigado, Willinha. Parabéns pelo... Pelo programa, pelo incentivo de... De nos dar a chance de contar um pouquinho da nossa história, né? Porque muita gente que vem aqui, o pessoal nem sabe de onde que é, de onde que veio, pra onde que vai. Então, deu pra, pelo menos, dar uma pincelada aí, uma esclarecida aí, pro pessoal conhecer um pouquinho a gente, né? E isso aí é devido ao programa que vocês montaram aí, que vocês estão produzindo. E só tenho a agradecer aí pelo convite que você me fez e a Ulinha também. E é isso aí, vambora. Maravilha. Eu que agradeço, eu só tenho a agradecer você de prontidão. Assim que a gente anunciou, você já estava ali de prontidão. Eu agradeço muito mesmo, foi muito legal, adorei o set. Inclusive, tem muita música aqui que eu vou ter que procurar lá no Marquão. Maravilhoso. Depois eu te passo o playlist. Pode passar, que maravilhoso. Inclusive, já separou lá o... Olha como eu sou ruim de nome, velho. Magazine Sixteen, você tem lá? Olha como eu sou ruim. Tem lá o Magazine Sixteen? Já separou, vou lá buscar o Magazine. Tá vendido, jovem. Já tá vendido. Você separa a minha comissão lá, porque eu toquei aqui. Se não tivesse tocado, ele não comprava o disco. É isso aí. Olha lá. Aí, eu tô repreendo pegar aí, ó. Olha os caras, tudo lá no esquema, lá, ó. O certo é você, nas bancadas, marcar o número da bancada. Na bancada número 1, o número número 350 ali, tá lá o disco. Ele tá aí, o Paguá? Aê, Paguá, para de pegar disco lá, meu. Deixa o disco pra mim lá, pô. Esse escomedor de vinil aí, ó. Bom, como de costume, eu vou passar um giro aqui do canal. Amanhã, sexta flash, Idão. Quem vai... Tem algum convidado, Idão, amanhã? O Idão não lembra. Beleza, não tem problema. Entra no site do canal, www.canaldj.com.br. Provavelmente já tem o flyer lá, o convidado tá lá. Certo? Tem um convidado, certo? No sábado tem o Friends Off, agora vai mudar, né? Agora não vai ter mais Friends Off, é isso, Idão? Friends Off continua, vai ter um programa novo, Get Up. Get Up estreia em agosto, dia 6. 6 de agosto, acho que é isso, né? 6 de agosto estreia o programa Get Up. Pessoal aí, o Novos DJ, quem que vai tá? O Celsinho, Thundertracks, o Bareta, o Baretinha. Parece que tem... Quem mais, quem mais, quem mais? O Clodô. O Clodô também vai tá lá. Estreando um novo programa aqui no canal DJ. Ele vai dos anos 2000 aos atuais. Certo? Dia 6 de agosto, novo programa no canal DJ no sábado. Todo sábado vai ter esse programa novo. Friends Off continua. Depois tem um BPM com o Gaio, com o Luquezi e com o JJ. Aí no domingo, descanso, né? Tem que dar uma pausa aqui pros toca discos. Estão cansadinhos. Na segunda-feira a manutenção. Aí sobe o sete, que agora o Cris tá subindo o sete rapidinho, hein? Domingão, Domingão, dia 29, dia 24, né? Domingo agora, Maratona Eletrônica. O pessoal do canal DJ vai ter uma tenda exclusiva lá, certo? Idão, eu vou tá lá, Marcelo Lima, Fábio San, Christian Pinheiro, Ben Hur e o Washington Santana. E tem o Kleber Barri também, que também vai tá tocando lá. E o Gaio, o Gaio também vai tá tocando aqui, todo o pessoal do canal DJ. Então música não vai faltar, né? Não vai faltar, o bicho vai pegar lá o dia inteiro, praticamente das 11, das 11 às 7 da noite, todo mundo tocando lá, certo? Continuando o dia. É só para a pernalha aqui, que você vai levar lá pra lá? Vou levar toda essa estante pra lá. O problema, o problema, tem um amigo nosso aí, que ele só puxa a movem da prateleira, viu? Esse aqui é raro, hein? Olha aqui, bicho. Muito raro. Eu tenho que levar uma parte, porque não tem nada. Senão o cara vai tocar a move duas, três vezes, tudo repetido. Tira os movem daqui, tira os movem. Continuando o giro. Na terça-feira vem o programa do Glaucião, Esplesso Musical. É isso aí. Depois vem o Tom Hopkins com Vem Pra Pista. Na quarta-feira tem o Debeon, do Gero. Na quinta-feira, Kleber Barri com Influências. Depois, na sequência, tem nós. Revival. E aí volta o Cesta Flash, beleza? Agradecer ao pessoal que está conectado com a gente até agora aí. Vamos dormir, pessoal, que agora acabou o programa. Um abraço a todos aí no chat. Obrigado aí pela paciência, pela audiência. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade. O M Flash vai voltar, que tem bastante história. Aí o Ilinha vai perguntar, porque eu sou ruim de perguntar. Valeu, M Flash. Obrigado, eu agradeço muito. Valeu, cara. A presença, muito mesmo. Adorei a estica, cara. Vou comprar uma jaqueta dessa, viu? Adorei essa jaqueta. Vou colocar para vender lá na loja do... É isso aí, galera. Valeu, um beijo para vocês. Boa noite, fique com Deus. Paz. Um abraço. Tchau, tchau. Canal DJ, o som que você vê. Até mais. Um beijo. Valeu, Idão. Muito obrigado, viu? Idão aqui na produção, no chat, nas câmeras arrebentando aí. Obrigado, gente. Amanhã é a Sexta Flash. Não percam. Tchau, tchau.